Eu estudei tudo cara, a verdade sobre o que é o glu-glu cara, o famoso glu-glu, eu descobri o que que é Nem eu sei o que é Porra bróra, fazer o glu-glu, porra cê tem que ver, é 40 anos de glu-glu, iê iê, iê glu-glu porra cara Caramba, cê que inventou esse De verão em 91, 92, aí fiz o espetor Faustão e o malandro com o Faustão Isso é maravilhoso Antes de 90, eu fiz o trapalhão na Arca de Noé Ovo meu amigo, é o ovo Deu musiquinha Eita, é biru-biru e lero-lero, meu, olô O inspetor malandro e o Faustão, meu, olô Eu como o ovo de codorna, que me dá É que o Gui faz o Faustão na casa dele, que é diferente do Faustão O Faustão no programa é uma coisa O Faustão na casa dele Eita meu, Faustão, recebendo aqui essa figura Mais do que nunca Até porque quando você tem a oportunidade de você abrir Eu queria muito que o Luiz França engasgasse agora Que você tenha essa oportunidade De dar aqui um espaço pro malandro, né? Então a gente fica muito feliz, Luiz França Até porque ele tá precisando Tá precisando Você sabe como é que é o malandro? Esse relógio que não é dele, fui eu que dei Eu ganhei o rublo, você, eu sei lá Provavelmente essa roupa aí que ele ganhou do Liminha Então eu fico contente com essas pessoas que dão oportunidade Não, mas é muito... Não, mano, mas de novo Conversa com os lacarias um pouco aqui, eu quero ver Eu vou fazer qualquer assunto Esse aí tá seguindo Pode falar Ai meu Deus do céu, Didi Oi, Didi, tem que contar Outro dia eu sentei no colo Eu sentei... Didi do céu, sentei no... O que aconteceu? Sentei no colo e disse A gente pincel, meu Deus do céu Descobri o cacetente A gente pincel Olha aí, falando as verdades Como é que seria o Criança Esperança? O Piscite com o Renato? Ter um amigo Amigo é tão bom ter amigo Vamos ajudar, Piscita Vamos ajudar o Criança Esperança Piscita Tomando aí um pouquinho de qualquer coisa É isso aí, é isso aí, gente Vamos doar Vamos doar Faz muito bem Eu já fiz um picos aqui pro Teleton Como é que seria o Luiz França O Piscite Encontrando os lacarias O Piscite Nessa casinha que vocês... O Piscite com o Didi Nessa casinha que o Luiz França vai Essa casinha aqui da... A menstruação? Da putaria que você vai aqui Ah, casinha... É... Como é que seria? Na zona Na zona que o Luiz França vai às vezes Como é que seria você se encontrando com os lacarias na zona? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Ai, eu tô atendendo Então chupa aqui... Você não vai nada Essa raça de humor... Essa raça de humor... Sabe por quê, cara? Sabe o que é bom, cara? Quando você faz... Tu imita os políticos? Você imita? Pô, não... Não... Ah, imitava o Lula, né? Olha... Ou seja... Eu acho que nesse momento... Ou seja... Faz tanto tempo que eu não faço a porra, porra... Era muito ruim... Não, não... Desses políticos não, nenhum... Nenhum... Eu não sou muito assíduo da política, assim, né? Eu gosto de fazer uma... Umas... Umas subversões, assim... Fazia o Levi Fiderix, cara... Que... Olha só... Luiz Franço... Eu tenho um projeto bom... Tenho que apresentar o balandro... Você que é um cara muito bom... Eurotrem... Aerotrem... E morreu... Morreu o meu personagem... O único personagem da política que eu fazia... Morreu... Morreu esse ano... Tadinho, cara... Não dá pra acelerar... É... Agora... José Amorim... É... Gui, você consegue imitar o Agnaldo Timóteo? Ô, menino... É claro que consigo, menino... Esse até o balandro, menino... Balandro, você ficou com mais... Menina ou menino, balandro? Só balandro, menino... Que catarrada, menino... Ai, caraca... Que catarrada... Até engasguei aqui, mano... Igualzinho o Timóteo... É muito bom, velho... Saudado o Timóteo... Saudade, cara... Vai dar figuraço, né... Pô, mencinho de morte... Morte de um... Puta bom o caráter, né... Você é um cara... Foi assim... Vários personagens... Vamos... Pô, parabéns pra você... Parabéns pra você... Você que é um grande camarada... Pô, não contou esse segredo... Esse bolo ruim da porra... Que eu tenho que ficar comendo... Pô, cara... Até agora... Eu não gordinho essa porra... Vou comer agora, pô... Cara, esse bolo tá aí... Desde as três horas... Cuidado... Como é que os Zacarias... Eita, meu louco, ó... Esse... Tanto no pessoal... Quanto no profissional... Tá aí uma das grandes... E excelentes... Personalidades... O Brasil só tende a ganhar... Pela criatividade... Pela perseverança... Uma mente brilhante como essa... Luiz França... Parabéns... Melhores do ano... Marcelo Rezende... Era amigo dele... Como é que o Marcelo Rezende... Daria os parabéns pra ele... Ó, meu irmão... Eu nunca fiz esse personagem... Mas era mais ou menos assim... Uma lenda daquela... Fonte da Rost... Ele era nosso amigão, pô... É... Tá aí, ó... Luiz França... Luiz França chegava lá... Ó... Ei, Melio... Posso... Posso... Falar a agenda de jogo... Parabéns... Como é que o Clodovil daria os parabéns pra ele, Clodovil? Olha, meu amor... Eu não sei... Eu tenho só 34 anos... Não cresci vendo essas referências... Mas enfim... Tudo bem... Era um dos caras... Você sabe que... Eu até tava falando, cara... Não sei com quem que eu tava falando esses dias aí... Essa profissão aí... Ah, acho que... Ah... Eu encontrei com a Marley Cevada e o Alorino... Ah, Marley também é fogo... É... E aí eu falei assim... Cara, esse negócio de imitação é difícil, cara... E eu quero ver essa nova geração aí... Porque... É difícil você trazer novas... Novas... É... Novas personalidades também, né? Que fiquem... Tipo... Que fiquem marcantes, assim... A gente não tem mais... A gente não tem mais pessoas assim... Igual o Sérgio Malandro... Igual o Fano... É, que renova... São pessoas meio normais... Não sabe imitar o Paulinho Gogó? Sabe imitar o Paulinho Gogó? Pô, meu parceiro... É quase a mesma coisa que o Sérgio Malandro... É quase igual... É... Se você for ver também aqui, ó... Outra pessoa assim, ó... Fato veneno... Fato veneno... Fato veneno mesmo... Aqui as vozes... Os timbres de Sérgio Malandro... E também do Paulinho Gogó... São quase... Mesmo parecidas... Assim como o Otávio Mesquita... E o Diogo Portugal... O quê, pessoal? Bom, é o seguinte, pessoal... Eu tô aqui com um dos grandes humoristas... Eu que lancei o Diogo Portugal... Pô, é isso aí, meu... É quase igual também... Só muda o sotaque... Um pouco de verdade... E sabe imitar o Pochá? O Pochá sabe imitar o Pochá? O Pochá não... O Pochá é difícil, né? O Pochá é um morgadão faz, né? Essa coisa louca... Essa coisa maluca... Meu Deus do céu... Nossa, tô louco pra sentar aquela vela... Difícil, né, cara? Tem muita gente difícil... O Pochá é difícil, né, cara? O Pochá é difícil... E... Como é que o Valdomiro daria os parabéns pro Luiz França aqui... Abençoa o Luiz França aqui, o Valdomiro... Eu abençoo... Esse meu irmão... Gente fina demais... Que você seja muito feliz... Aí, pô... Obrigado, Pochá... E já que você não paga cachê... Pros comediantes que você faz o festival... Deixa lá como diz-me na igreja... Nós estamos dormindo... Cara, obrigado, velho... Pô, valeu, cara... Eu só tenho a agradecer, meu... Já acabou, já? Estamos chegando ao fim... Ah... A gente fica... A gente fica...